Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também através das mídias sociais, o Facebook, o YouTube da Caixa e da Rede TV. A partir de agora você acompanha o sorteio desta noite da Timimania. É o concurso 1513 que nesta noite tem prêmio estimado de 6 milhões e 600 mil reais. Quem sabe hoje é seu dia de sorte, quem sabe você leva essa bolada toda para casa. Por aqui estamos com dois globos preparados para as duas etapas do sorteio da Timimania. Suporte do globo número 1 e suporte do globo número 2 carregados com 80 bolas. Do globo número 1 sortearemos 7 dezenas e do globo número 2 sortearemos uma dezena referente ao time do coração. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio eu conto com a presença de duas auditoras populares. A Cátia Borges e a Dara de Lima. Obrigada pela presença. Elas acompanharam de perto todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então vamos começar? Por aqui está tudo pronto, as bolas estão posicionadas. Valendo! Globo número 1 embaralhando as 80 bolas da Timimania. Essa é a primeira etapa do sorteio, deste globo sortearemos 7 dezenas. Já estamos esperando o nosso primeiro número que vem chegando, é bola 12. Bola 12, Timimania nesta noite, concurso 1513. Qual será o nosso segundo número sorteado da noite? Globo girando, vem chegando a nossa segunda bola, é 55. 55, confira direitinho do início ao fim a sua aposta. Nesta noite, prêmio estimado de 6 milhões e 600 mil reais. Vem chegando mais uma bola sorteada, é 76. Bola 76. Timimania é a loteria dos apaixonados pelo futebol. Além do seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração. Vem mais uma bola sorteada, é 75. Bola 75. Globo girando, a sua sorte está girando. Deste globo aqui, sortearemos 7 dezenas. A primeira etapa do sorteio da Timimania. Mais uma bola sorteada, é 38. Bola 38. Loterias Caixa, acredite na sorte e aposte. Você pode ir até uma lotérica ou apostar online através de loteriasonline.gaicaixa.gov.br. Mais uma bola sorteada aqui, é bola 37. Bola 37. Só falta mais um número para encerrarmos essa primeira etapa do sorteio da Timimania. Então, chegando, nossa última bola deste globo é número 50. Número 50. Temos aqui as sete dezenas da primeira etapa do sorteio da Timimania. Vamos conferir. 12, 55, 76, 75, 38, 37 e 50. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Primeira etapa do sorteio realizada. Agora vamos à segunda etapa do sorteio da Timimania. O sorteio do time do coração. O nosso globo número 2 está preparado para o sorteio com suporte carregado com 80 bolas. Então, vamos ao sorteio. Bolas posicionadas. Valendo! Globo número 2 embaralhando as bolas para o sorteio do time do coração. Qual vai ser o número referente ao seu time do coração? Globo girando. Vem chegando a bola sorteada. É bola 17. Bola 17. Esse é o número referente ao Ceará do Ceará. As auditoras confirmam a bola 17 sorteada? Muito obrigada. Sorteio da Timimania realizado e confirmado pelas nossas auditoras aqui presentes. Daqui a pouco você pode acompanhar todos os detalhes deste sorteio direto no site oficial da Caixa. E em instantes você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e também do YouTube da Caixa da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto